Eu gostava de conseguir entrar, mas duvido que eles me deixem. Oh, querem conhecer os nossos membros da família Zumarim? Estava aqui a tentar perceber se conseguia falar aqui com o nosso Góbio de Asha, o Muralha, e o seu companheiro, o nosso camarão-pistola, chamado Bucané. São uma verdadeira parelha. Normalmente o Góbio de Asha ou o Muralha faz parte da defesa desta grande equipa. Ele fica à frente da toca e não deixa ninguém entrar e avisa o Bucané, o nosso camarão-pistola, sempre que o perigo se aproxima. Quando tudo está calmo, é quando o Bucané sai e aproveita para ir comer. Faz parte do ataque desta grande equipa.